E eu estou até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. E o telespectador pode ver imagens, o internado vê imagens aí das sementes. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com laudo médico, gente curada de coronavírus, estado terminal, podemos dizer assim, gravíssimo, um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha, e está ali o exame para quem quiser. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles. É, cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais. A semente, de acordo com a sua semente. A semente, de acordo com a sua semente.